Música Muito bem meus amigos, chegando aqui para a gravação de mais um vídeo, seu canal Verdade que Liberta Chega mais, meu nome é Flávia Almeida, eu sou uma ex-obreira do sistema religioso E hoje eu quero reagir a um vídeo curtíssimo, graças a Deus é bem curto, não precisem enjoar aí o estômago Eu também não vou enjoar, vai ficar tudo bem, fica tudo, fica calmo gente Que bom que eu não, que boa e que ruim né, ruim porque não dá para vocês ouvirem aí Mas eu vou ouvir aqui e vou colocar lá no canal do Telegram o link para vocês acessarem esse vídeo Se vocês, caso vocês queiram ver ou ouvir né, eu vou ouvir aqui, eu vou refutar E vocês, fiquem de olho aí para vocês comentar, curtir, compartilhar e ver o tanto que a hipocrisia é demais E deixa todo mundo cafuso né, se eu tivesse lá dentro eu estaria cafusa Ah, agora eu entendi E eu fico imaginando as pessoas lá dentro como se sentem né, eu fico com muita dó Deixa eu mudar essa agoniação, parece que tá ruim, aí assim acho que tá melhor Eu acho que as pessoas estão completamente cafusas né, confusas, agoniadas A gente tenta levar da melhor maneira possível, mais leve possível porque não é fácil gente É muito complicado, muito difícil tá, por muitos anos eu vivi muito confusa sem entender Mas isso é assim ou é assim, eu faço assim ou eu faço assim, não tô entendendo Uma hora é assim, outra hora é assim, eu tô ficando é doida E é isso que eles fazem com as pessoas né, deixam as pessoas cafusas Eles podem tudo, nós não podemos nadas, nadas, nadas né Vamos lá, então o nome da reflexão é Romanos 10 Ela lê essa palavra e aí ela fala sobre esta palavra E aí ela coloca no título lá assim Uma das maiores características do cristão é a sujeição à vontade e a palavra de Deus Sujeição, acho que é isso mesmo que tá escrito Sujeição à vontade e a palavra de Deus O que que ela quer dizer com isso né, que você tem que obedecer Se você é cristão de verdade, você tem que obedecer Claro que isso é verdade, é lógico Só que eles levam pro outro lado da coisa né Você tem que ser obediente a tudo, a tudo Inclusive aos homens e mulheres de Deus que são eles né Então, eles fazem aquela lavagem na sua cabeça cerebral Pra que você seja obediente a tudo e a todos Antes de tudo isso, vamos tomar aquele cafezinho Pra eu ouvir as belas palavras dela E passar aqui pra vocês, tá bom? E fazer a minha análise Porque hoje em dia eu tenho sim autocrítica Não sou mais zumbi, sou liberta pelo sangue de Jesus Dessa instituição horrorosa Que é sim uma seita Procure, investigue, procure você mesmo Procure saber a verdade Saiba tudo, procure, pesquise É uma seita de fato A seita faz isso com as pessoas Vamos lá, vou colocar aqui, tá? Deu ouvir O que Deus espera da gente? O que Deus pede da gente? Deus espera que seja feita a vontade de Deus E aí a gente fala Eu penso assim em Deus Mas que seja feita a sua vontade Aí essa parte aqui Dá vontade de rir muito alto Muito alto, gente Porque ela fala assim Deus não quer um robô Só que eles fazem de vocês um robô Eles fizeram de mim um robô Sim, 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 sim Eu não estou suportando mais Eu não tinha opinião nenhuma Eu não tinha Eu tenho agora Agora eu tenho opinião Eu obedeço sim ao meu senhor Ops, gente, saiu aqui da tela Eu obedeço sim ao meu senhor Mas eu tenho opinião agora Aí ela fala Eu penso assim Mas seja feita a tua vontade É isso que Jesus espera de nós Ele não quer um robô Ele não quer que a gente não tenha opinião própria Mas na minha opinião própria Eu me sujeito a ela Mas é o que nós falamos um pouco na sexta-feira Ela está tão confusa Que eu não estou conseguindo nem passar aqui para vocês Olha Se ele pudesse colocar aqui para vocês Ela fala assim Na minha opinião própria Eu me sujeito a ela Seguro ela Como dizia Segura a minha opinião própria E eu simplesmente obedeço ao senhor Ou seja Se você tiver uma opinião Você guarda para você E obedece Segura a sua opinião E obedece Ou seja Se você tiver alguma opinião aí E eles te mandarem fazer qualquer coisa Você segura a sua opinião Guarda para você E vai obedecer, ok? Porque essa Você tem que obedecer a Deus Isso aí foi Deus que mandou Deus que mandou Deus mandou você fazer isso Então você tem que fazer Acorda cristão Acorda irmão Veja se realmente é Deus que está mandando Ou se é um homem que está mandando Entenda bem Ó O sujeito Segura a sua opinião A vontade de Deus é soberana Tem que ser a vontade de Deus Os pensamentos de Deus são maiores que os meus Quando você tem esse entendimento A sua fé é mais livre A sua fé é mais light Você é mais fácil de lidar Você é mais flexível Aí você não é resistente a mudanças Quando você tem esse entendimento Ela falando E você é mais livre A sua fé é mais livre Você tem um entendimento melhor E você é mais propício a mudanças Você é mais flexível a mudanças Ou seja, eles podem fazer o que eles quiser Com você Que vai dar tudo certo Que ok Que tá tudo Ai gente, eu não aguento Sinceramente A cada vídeo desse Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Ainda tem gente que fala É porque ela não tem o que Ela não tem mais o que falar E fica inventando Gente, se eu quisesse Era o dia inteirinho fazendo vídeo Com todas essas reflexões deles Que eles soltam todos os dias Porque todo dia dá pra fazer Em cima dessas reflexões deles Que são muito contraditórias E são sempre fixadas Hoje em dia Tava até comentando com uma amiga Que saiu da instituição também Quase que na mesma época Que eu também fui obreira E tia da escolinha e etc E como a gente consegue enxergar as coisas Hoje em dia Como as coisas mudou Mudaram hoje em dia Como a gente vê o outro lado da moeda Não é que a gente vê com malícia Não é isso É que a gente consegue ver Enxergar claramente O que que tá acontecendo O que que a gente Sabe A gente consegue ver O que está acontecendo claramente Quando ela diz isso A gente já sabe O que que ela tá querendo dizer Quando ela diz que você Você tem que obedecer Que a gente tem que obedecer Que as pessoas Eu não né Que eu não tô lá mais Mas você que tá lá dentro Tem que obedecer a palavra de Deus É isso É isso Vocês vão fazer E era o meu caso Se eles me mandassem comer grama Eu comia Porque eu era um zumbi Fazia tudo o que me mandasse E ai daquele Que falasse Deles pra mim Que falasse mal Ou falasse qualquer coisa Deles pra mim Ao contrário Eu defendia com unhas E dentes E garras E brigava E não compensa Porque a decepção É muito grande Quando a gente Defende essas pessoas Defender placa de igreja Defender essas pessoas É muito triste Defenda Jesus Defenda Jesus Não defenda a mim Não defenda a Flávia Não defenda igrejas Não defenda placas Não defenda lugares Defenda Jesus Defenda o Senhor Jesus Ele sim é digno De toda defesa É digno de toda grandeza É digno de tudo Porque a decepção Do ser humano É muito grande O homem Pode te decepcionar A qualquer momento O homem é falho Agora Jesus não Ele não decepciona Mas enfim Não se deixe levar Por falsos profetas Eu não tenho mágoa Eu oro por eles Para que eles Sejam libertos Para que eles Parem de enganar as pessoas Mas eu não vou parar De falar a verdade Não é porque Eu não tenho mágoas Que eu não vou parar De falar a verdade Eu estou vivendo A minha vida Ah vai viver a sua vida Esquece eles Não eu estou vivendo A minha vida Estou na minha casa No meu quarto No meu lar Cuidando dos meus cachorros Tenho a minha vida Casei Tenho a minha vida A minha vida Foi para frente Graças a Deus Depois que eu saí de lá Minha vida mudou completamente Mas Eu não vou deixar De falar a verdade Porque está dentro de mim A verdade está dentro de mim A verdade liberta as pessoas E libertar as pessoas Está dentro de mim Eu não consigo ver as pessoas Sofrendo Presas nesse lugar Sendo Sendo enganadas Como eu fui E não contar A verdade que eu sei Doa quem doer Um grande beijo Até o próximo vídeo E é isso Tchau, tchau Curte, comente Compartilhe E eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Deus abençoe a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau